olá pessoal hoje eu tô iniciando um novo pedido que aproveitar uns tentos e mostrar pra vocês como que faz a charrua simples vamos lá começar então vou fazer um x aqui ó e vou dar a volta e chegar nesse x que eu fiz por cima de uma e por baixo de uma ó vou dar a volta mais uma vez lá atrás só que dessa vez eu vou prender com o dedo para deixar ele armadinho ali ó e não vou soltar até completar a volta ó passei lá vou segurar com o dedo vou chegar aqui onde eu comecei vou passar por baixo de uma por cima de uma só que aqui agora eu vou voltar por cento por cima da outra lá também vai ficar sendo por cima de duas não vai aqui vai ficar assim pessoal vai ficar passando por cima de duas algumas saindo para fora outra voltando para o centro vai ficar desse tipo assim vou dar a volta de novo e aqui ela vai sair por cima dessa que eu tava segurando ó e vai passar por cima de uma e por baixo de uma que ela escondidinha passou vamos seguindo tá quase concluindo aqui eu vou sair pra fora por cima de uma voltar por baixo de uma e essa aqui pessoal é a parte mais difícil da charrua que a armação da cama e vamos terminar a cama a nossa charrua simples ela termina aqui aqui tá feita a cama dela pessoal ó e no vídeo seguinte vamos concluir ela para vocês verem